Eu vou agora falar com o Renato. O Renato é devoto do Pai Eterno, é daqui da cidade de Goiânia. Bom dia, Renato. Bom dia, Padre. Deus lhe abençoe. Amém. Renato, como é que o senhor está? Está bem? Ô, Padre, eu queria rezar o terço, porque a minha mão esquerda tem um ano que a fraturou, e eu estou querendo que a minha mão esquerda e o Divino Pai Eterno volte à minha mão esquerda, a voltar a se mexer, movimentar, meus dedos da mão esquerda voltam a se movimentar. Para mim, ser aquela pessoa que eu era antes. Antes eu era uma pessoa tão saudável, andava, caminhava por todos os lugares do meu setor, com o Divino Pai Eterno. Eu ia na igreja do Divino Pai Eterno, e hoje tenho o Divino Pai Eterno em casa e rezo pela minha cura, né? Amém. Então eu queria essa cura para mim. Então vamos rezar. Reze comigo a oração do Pai Nosso, pedindo de fato que você possa alcançar em sua vida a cura, de volta à mobilidade da sua mão. Avema, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Renato, muito obrigado pela sua ligação. No próximo bloco nós vamos fazer um momento de adoração e apresentaremos o seu pedido de cura e o reestabelecimento da sua saúde. Tá bom? Bom, Padre, eu posso mandar abraço? Pode, mande abraço. Olha, eu quero mandar um abraço para o Padre Antônio Martins da paróquia Auxílio dos Cristãos do Setor Sudoeste, o Padre Teodoro também da paróquia Auxílio dos Cristãos do Setor Sudoeste e também as mulheres que estão rezando para mim também. A Dona Lourdes, a filha dela, a minha mãe de Ná, que é muito devota de Nossa Senhora Príncipe, do Divino Pai Eterno. Amém. Ela adora o Divino Pai Eterno. Que coisa boa, Renato. Então, vamos mandar abraço para todo mundo que o Renato mencionou aí na sua oração nesse dia. Renato, muito obrigado, que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, tá bom? Amém, Padre. Amém.